E já estamos de volta em definitivo com o nosso iAmigos Esportes na internet. E para abrir o programa desta quarta-feira, vamos ver o que está acontecendo e irá acontecer no Campeonato Brasileiro da Série B. Resultados A 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B terminou ontem à noite. Em Fortaleza, no Ceará, na Arena do Castelão, Ceará e Guarani empataram em 2x2. O Vovôzão continua em terceiro lugar e muito perto do acesso à Série A. Já o Bugri continua na 15ª colocação e ameaçadíssimo de rebaixamento. O Ceará inaugurou o marcador aos 14 minutos da primeira etapa com Rafael Pereira de cabeça. O Guarani empatou aos 21 minutos da etapa inicial com Bruno Nazário de pênalti. O Guarani virou aos 27 minutos da segunda etapa com Diego Jussani de cabeça. E o Ceará empatou de novo aos 34 minutos da etapa final com o experiente Magno Alves. Resultados E agora no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver os outros resultados da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B. Em Goiânia, Goiás, no estádio do Serra Dourada, Vila Nova e Santa Cruz empataram em 1x1. Precisando da vitória para se aproximar do G4, o Vila Nova saiu na frente aos 33 minutos da etapa inicial com Giovani de cabeça. E também precisando da vitória, mas para escapar do Z4, o Santa Cruz arrancou empate aos 13 minutos da etapa final com o artilheiro Ricardo Bueno. Em Belo Horizonte, capital mineira, no estádio Independência, o vice-líder América Mineiro derrotou o Lanterna ABC de Natal por 2x0. O América Mineiro abriu o placar aos 23 minutos da primeira etapa com Giovani de cabeça. E o América Mineiro garantiu a vitória aos 24 minutos da segunda etapa, agora com Rafael Lima. Em Criciúma, Santa Catarina, no estádio Heriberto Ulci, o Criciúma venceu o Boa Esporte por 2x0. O Criciúma inaugurou o marcador aos 16 minutos da etapa inicial com João Henrique. E o Criciúma liquidou a fartura aos 18 minutos da etapa final com Lucão. Em Pelotas, interior Gaúcho, no estádio Bento Freitas, o Brasil de Pelotas conquistou uma importante vitória para fugir da zona de degola ao bater o Paranaclube por 2x0 e colocou fogo na disputa pela quarta vaga do acesso à Série A. Os gols do Brasil foram acontecendo na etapa final, com Rafinha aos 11 minutos e depois novamente Rafinha aos 25 minutos. Em Barueri, São Paulo, na Arena Barueri, o Oeste e Figueirense empataram em 1x1. Precisando da vitória para fugir da zona de degola, o Figueirense saiu na frente aos 6 minutos do segundo tempo com André Luiz de cabeça. E precisando da vitória para entrar no G4, o Oeste arrancou o empate aos 33 minutos também no segundo tempo com Mazinho ou Messi Black. Em São Lourenço da Mata, Pernambuco, na Arena Pernambuco, o Paysandu derrotou o vice-lanterna náutico por 3x1 e praticamente esgotou as chances do Timbu de fugir do rebaixamento. O Paysandu marcou o primeiro aos 13 minutos de partida com seu artilheiro Bergson. No minuto seguinte, o próprio Paysandu arrancou o empate para o náutico com o gol contra de Perema. O Paysandu voltou a mandar na partida aos 19 minutos da segunda etapa com o Kayon. E o Paysandu liquidou a fatura fora de casa nos acréscimos da etapa final de novo com o Kayon. Em Londrina, no Paraná, no Estádio do Café, o Londrina conquistou uma importante vitória sobre o Goiás por 2x0 e retornou à luta pelo acesso à Série A. Os gols do Londrina aconteceram na etapa final com o Arthur aos 7 minutos e, para garantir o excelente resultado, Carlos Henrique aos 17 minutos da etapa final. E em Maceió, a Lagoas, no Estádio do Rei Pelé, o CRB conquistou um ótimo resultado na sua luta para fugir do rebaixamento ao vencer o Juventude por 2x0. O CRB saiu na frente aos 19 minutos da primeira etapa com o Zé Carlos de cabeça. E o CRB garantiu a vitória nos acréscimos da etapa final com o Tony em cobrança de pênalti. Classificação A classificação da Série B, após 34 rodadas, o líder é o Internacional, o segundo é o América Mineiro, os dois têm 63 pontos e já estão quase lá na Série A. Terceiro é o Ceará com 59, quarto o Paraná Clube com 56. Se o Campeonato acabasse, hoje essas quatro equipes jogaram a Série A no ano que vem. Quinto é o Oeste de Baruerico com 56, sexto o Vila Nova de Goiás 53, sétimo Londrina com 52. Essas outras três equipes aí com chance de acesso para a Série A. Oitavo mais distante está o Juventude 49, nono Criciúma 46, décimo Paissandu 45, virando a página décimo, primeiro Goiás 43, décimo segundo Figueirense 43, décimo terceiro Brasil de Pelotas 42, décimo quarto CRB 42, décimo quinto Guaraní de Campinas com 40, décimo sexto Luverdense com 40, já na zona de rebaixamento, décimo sétimo Boa Esporte 40, décimo oitavo Santa Cruz 33, décimo nono Náutico 31, praticamente rebaixado, vigésimo já rebaixado ABC de Natal com 28 pontos. Próximos jogos. A 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B começará na próxima sexta-feira, 10 de novembro, às 7h15 da noite, horário de verão de Brasília, em Caxias do Sul, no interior gaúcho, no estádio Alfredo Chacone, terá jogão para entrar ali no G4, entre Juventude e Oeste de Barueri. Também na sexta-feira, 10 de novembro, mas às 9h30 da noite, horário de verão de Brasília, terá duas partidas. Em Natal, no Rio Grande do Norte, no estádio do Frasqueirão, o rebaixado ABC de Natal receberá o Criciúma, que está quase de férias. E em Curitiba, no Paraná, no estádio do Rival Brito, na Vila Capa Merma, duelo de interesses opostos entre o Paranaclube, que luta para se manter no G4, e o Luverdense, que luta para fugir do Z4. Próximos jogos. A 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B encerrará no próximo sábado, 11 de novembro, às 4h30 da tarde, horário de verão de Brasília, em Porto Alegre, capital gaúcha, na Arena do Beira Rio, terá duelo pelo G4 entre o líder internacional e o Vila Nova de Goiás, que está na sexta colocação. Mais tarde, às 5h30, horário de verão de Brasília, terá outras quatro partidas. Em Goiânia, Goiás, no estádio do Serra Dourada, terá duelo de interesses distintos entre Goiás, que ainda luta para se afastar do Fantasma do Rebaixamento, e o Ceará, que luta para se manter no G4. Em Florianópolis, Santa Catarina, no estádio Orlando Scarpelli, outro duelo de interesses opostos entre Figueirense, que ainda luta contra o rebaixamento, e o vice-líder América Mineiro, que se aproxima do acesso à Série A. Em Varginha, Minas Gerais, no estádio de Uzomelo, no Melão, terá briga direta contra o rebaixamento entre Boa Esporte e Santa Cruz. E em São Lourenço da Mata, Pernambuco, na Arena Pernambuco, o quase rebaixado Náutico enfrentará o Londrina do Paraná, que ainda luta para entrar no G4. E ainda no próximo sábado, 11 de novembro, às 7h da noite, horário de verão de Brasília, as duas últimas partidas pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B. Em Campinas, no estádio do Brinco de Ouro, terá luta direta para fugir do rebaixamento entre o Guarani e o CRB de Alagoas. E em Belém do Pará, no estádio da Curuzu, o Paysandu, que está praticamente de férias, receberá o Brasil de Pelotas, que ainda luta para se afastar da zona de Degola. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, iamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro.